Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Uma deusa é sua maria queixa Tiffany veste lançar perfume As 4 e 20 ela pede crime Difícil pra mim negar esse convite Luna maluca essa bunda não para No paredão é só macetada No cunduzinho só ritmado O hobby dela senta na minha cara Tira foto não mostra minha cara Pede meu palo é só cachorrada Pro fundo da leste com a deusa no porte E a mais bandida mais cachorrada Ele gosta que provoca quando sarro na tua frente Fala no ouvido ele quer me ter pra sempre Beijo a minha pele me chamar de proibido Ajoelha na minha frente Afrodesica Ele gosta que provoca quando sarro na tua frente Fala no ouvido ele quer me ter pra sempre Beijo a minha pele me chamar de proibido Ajoelha na minha frente Afrodesica Sua meu vulgo afrodite O gosto é muito apetite Difícil negar o convite Me pega as 4 e 20 Sua meu vulgo afrodite O gosto é muito apetite Difícil negar o convite Me pega Ele sabe da minha fama Se apaixona e diz que ama Sei que o meu corpo te inflama E que o meu olhar te engana Tu se perde na minha trama Se encontra na minha cama Na minha mão e nem reclama Sou a deusa que te chama Me pega por baixo Me pega bolado Me beija de cima abaixo Eu de patro na tua frente Eu de patro na tua frente Bapu Me bota de lado Me pede eu faço Me olha de cima abaixo Eu de patro na tua frente Bapu Bapu Ele gosta que provoca quando sarro na tua frente Fala no ouvido ele quer me ter pra sempre Beijo a minha pele me chamar de proibido Ajoelha na minha frente Afrodisica Ele gosta que provoca quando sarro na tua frente Fala no ouvido ele quer me ter pra sempre Beijo a minha pele me chamar de proibido Ajoelha na minha frente Afrodisica Fala no ouvido ele quer me chamar de proibido Ajoelha na minha frente Fala no ouvido ele quer me chamar de proibido Ajoelha na minha frente Fala no ouvido ele quer me chamar de proibido Ajoelha na minha frente